Capoeira O toque é de Angola, São Pedro, Pequeno, Cavalaria e o Ná A mandiga do jogo, o molejo, a esquivé pra não cochilar Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É mato Capoeira brasileira, meu cumpade É de matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É mato Capoeira brasileira, meu cumpade É de matar Olha o rabo de arraio, olha aí a ponteira, meia lua pra matar O mortal e o aluno, o macaque, a rasteira e o arrastão pra derrubar Galopante parceiro, vai se preparando para voar Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão É mato Capoeira brasileira, meu cumpade É de matar Capoeira pra estrangeiro, meu irmão